Gabigol e Arrascaeta estão recuperados no Flamengo e já fazem o treinamento. Por outro lado, o Tela Cruz ficou na academia. Também quem participou dos treinamentos foi Léo Pereira. Confira o debate esportivo que analisa esse momento de Gabigol. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Créditos ao Seleção do Esporte TV. Três competições que ele disputou tão bem pelo Flamengo. Foi decisivo em todas as três competições em outros momentos com a camisa do Flamengo. Eu imagino que qualquer jogador gostaria de ter uma oportunidade dessa. Mesmo não atravessando um ano bom, como é o do Gabriel. Mas o fato é que a torcida ama o Gabriel. Muitos rubro-negros confiam que o Gabriel ainda possa dar essa resposta. Nessa reta final de temporada e de contrato dele com o clube também. Futebol, às vezes, prepara uns roteiros meio inesperados. Pode ser que aconteça uma volta por cima do Gabriel nessa reta final. Eu acho que se a diretoria do Flamengo tem convicção de que não consegue contratar ninguém que possa substituir o Pedro à altura, tendo o Gabriel no elenco, eu acho que tem que apostar nele mesmo. Não faz muito sentido. Senão, você abre mão dele. É aquela chavinha que você falou de futebol de seleções. E ela vira, às vezes, do nada. Eu acho que essa chavinha pode virar para o Gabriel agora. É o momento dele. O jogador é isso também, né? Exato. Voltando de lesão, né? Tomara que ele esteja ali em condições de suportar 90 minutos para conseguir jogar essa partida e possa virar essa chave. E aí, né, Rizek? Depende dele agora desempenhar um bom papel. Coisa que não vem desempenhando em 2024. Não vem jogando bem. Teve a questão do doping também. Ficou afastado um tempo. Mas é o momento do Gabriel agora até pensando em uma possível renovação, né? Porque ele está sendo contado. Essa pergunta aqui, ela é culpa dele. Porque em condições normais ela nem seria feita, cara. Perfeito. Gabigol está apto para jogar, está bem, está apto, tem condição? Essa dúvida nem existiria. É óbvio que o Gabigol vai para o jogo. Mas a temporada dele até aqui e também a reta final do ano passado, elas são tão ruins, tão abaixo. Os números que a gente mostrou ali não conseguem me desmentir. O ano passado dele já não foi bom. Já não foi bom. Brasileiro, principalmente. Que fica a dúvida, cara. Porque, por exemplo, ele tem... O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Ele pode optar por fazer como ele fez na ida, o Tite. Colocar o Bruno Henrique de centro avante. Autor do gol, inclusive, de cabeça contra o Bahia. Ele não tinha o Gabriel apto, né? Não tinha o Gabriel apto. Na partida de ida, né? Jogou com o Gerson, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Não tinha o Pedro também, né? Não tinha o Pedro. Estava machucado. Ele pode perfeitamente optar por manter essa formação, esses três ali na frente. Então, assim, a gente ter essa dúvida, a existência da dúvida, é porque o Gabigol faz uma temporada muito abaixo mesmo. Muito abaixo. E, assim, o Palmeiras quis o Gabigol, não é segredo pra ninguém. Entregou um pré-contrato. O Flamengo não aceitou, não quis liberar o jogador, assim, no meio da temporada. Quis ficar com ele até o fim. Então, era do Gabigol justificar, cara. Imagina que o Flamengo tivesse liberado, o Gabriel, com essa lesão do Pedro agora. Perfeito. Acho que o Flamengo acertou. Claro. E não reforçar um rival. O Gabriel é um ídolo histórico do clube. Então, todos esses jogadores com esse cartaz, digamos assim, eles merecem ter um tratamento diferente mesmo. Não é questão de privilégio. É questão de tratamento diferente. E é muito normal que o torcedor acredite ainda no Gabriel. O torcedor é um apaixonado pelo Gabriel. Talvez seja o jogador desse ciclo vitorioso do Flamengo que o torcedor mais ame é o Gabriel, na média. E tem essa chance agora dele ser novamente decisivo. Porque, vamos lá, vamos ser bem sinceros. O Gabriel não precisa jogar bem ou jogar mal nessa reta final. O Gabriel precisa fazer gol. É isso que o torcedor do Flamengo espera, é que o Gabriel faça gol. Jogar bem ou jogar mal, isso vai ser cobrado do Arrascaeta, do Delacruz, do Luiz Araújo, do Alcaraz, do Léo Ortiz, do Léo Pereira. O Gabriel, o torcedor do Flamengo, quer que ele entre em campo e faça gol. E se ele fizer gol, ele vai estar suprindo esse desejo do torcedor rubro-negro de amá-lo novamente, como o torcedor do Flamengo sempre amou no Maracanã. E quatro meses é uma eternidade no futebol. Eternidade, acontece muita coisa. Parecia líquido e certo que em janeiro o Gabigol vestiria outra camisa. Todo mundo apostava nisso. Tem eleição no Flamengo esse ano, ou seja, ninguém sabe quem vai presidir o clube ano que vem. E, cara, pode ser que nessa reta final, o Gabigol inflame a torcida, conquiste títulos. Ele busca essa renovação de contrato. O futebol no futebol, o mundo não gira, o mundo capota. Mas aí depende muito do Gabi, né? Acho que depende assim, 85% do Gabi entrar em campo no ritmo que o Flamengo precisa e uns 15% do Tite também, porque o Gabi não tem o mesmo estilo de jogo do Pedro. Não adianta achar que ele é um substituto natural. Exatamente, que ele vai ser o cara que vai fazer a mesma coisa que o Pedro faz. O Gabi tem um estilo diferente de jogo. Acho que o Flamengo vai ter que passar a construir mais pelo chão, menos ligação direta. Passa por uma adaptação coletiva também. Agora, o Gabigol tem que passar para o Tite, olha, eu estou pronto, cara, me coloca para jogar. E eu não sei se ele tem passado esse recado até agora, porque o Tite... Ele está nesse ponto. O campo estava falando que ele merece a chance. Ele precisa falar em campo isso. Acho que é nesse ponto, né, Ramon? Exato, eu concordo. Teve uma minutagem muito baixa ele também, né? Mas por conta, acho que no treino ele não está convencendo, sabe? É, pode ser a questão, a gente não vê treino mais. Mas o que o campo mostra durante os jogos é que o Tite ia com o limite do Pedro até... O Pedro dificilmente era substituído. E o Gabi entrava fora do ritmo do jogo. Praticamente, quando faltavam 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, era quando o Gabriel entrava nos jogos, né? E essa questão também de renova, não renova, isso aí também mexe. Foi um ano atribulado, né? Polêmicas, né? A questão do doping, da punição, foi um ano atribulado. Ele teve que deixar o Brasil para ir para o julgamento que não aconteceu, voltou. Não foi um ano, assim, perfeito para um atleta profissional poder se concentrar, né? E aí, ele volta agora, se ele voltar a jogar amanhã, né? Quinta. 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 O Flamengo passar, ele começa a fazer os gols, joga normal, porque ele vem jogando. E aí? E essa renovação, como é que fica? Fica difícil, né? Aí ele complata. Vai ter uma nova diretoria, vai ter uma nova diretoria, né? No Flamengo, né? Tem eleição, como o Rizek lembrou em dezembro. Ele tem o Arrasca também em campo, né? Quer dizer, uma opção a mais que ele não teve no jogo da ida, né? O Arrasca está treinando. O Lacruz pode ser que jogue também, jogou lá, mas pode ser que volte agora. E o Arrascaeta em campo ajuda muito o Gabi nessa criação das jogadas. O Gê aposta que a tendência é o Gabigol começar no banco. A tendência é o Gabigol começar no banco e o Bruno Henrique jogar. Não seria uma surpresa também, Rizek, porque a gente imagina que se o Arrascaeta for para o jogo, ele vai ser titular. E o Tite sabe que o jogo do Bahia é um jogo muito forte no meio campo. É um jogo que você precisa correr muito para acompanhar o Bahia. Então, você ter dois jogadores voltando de lesão, um setor onde é muito importante combater, marcar saída de bola, fazer pressão no adversário. E eles não têm essa característica de marcação, né? Já não tem a característica. E voltando de lesão, então talvez o Tite esteja pensando nessa questão física também. Ter dois jogadores voltando de lesão ao mesmo tempo pode não ser. E se o Delacruz jogar também é a mesma coisa. Mais um que se soma, né? Seria mais um. Então, eu acho que o Tite vai ter que estar imaginando essa equação de quem está melhor fisicamente, né? Enfrentar um Bahia duro. Sempre confio no Gê. Se o Gê falou para mim, está falado que o provável é ele ficar no banco. Eu só acho que se fosse em 2019, não teria a menor dúvida. Gabigol está andando sem mancar? Vai para o jogo. Vai para o jogo. Ele construiu uma história ruim nesse ano que deixa essa dúvida para quinta-feira. Eu queria mostrar para vocês, vamos já colocar aqui os jogos dessa semana. Maravilha, né? Paramos em data FIFA. Paramos mesmo? O futebol brasileiro parou na data FIFA? Porque hoje tem data FIFA. E amanhã já tem. Vasco e Atlético Paranaense. Como é que faz quem joga hoje para jogar amanhã? O São Paulo vai jogar quinta-feira, que também é complicado. Como é que faz para quem joga hoje em outro país, quinta-feira, estar em campo em Belo Horizonte? Mas tem jogo quinta-feira, o jogo da volta. Flamengo e Bahia também jogam na quinta, no Maracanã. E o Corinthians, provavelmente apresentando o Memphis e Itaquera, recebe o Juventude. Jogo de brasileiro também amanhã. Tem jogo de brasileiro. Exato. Inter e Fortaleza. Jogo do vice-lheza e Inter. Fortaleza e Internacional. A gente preparou um material para mostrar essa dificuldade que a data FIFA apresenta para os jogos de Copa do Brasil, especificamente, a partir de amanhã. Então dá uma olhada na situação, por exemplo, do Félix Torres do Corinthians, que é titular do Equador, jogou contra o Brasil, sexta-feira. Em tese, joga hoje contra o Peru, em Quito, e amanhã tem jogo em Itaquera. Como é que faz para estar em campo? O Cacá do Corinthians está suspenso. O Corinthians não tem muito material para escalar. O Corinthians precisa do Félix Torres. Como é que faz para colocar o Equatoriano em campo, 24 horas depois, com uma viagem internacional no meio? Se vira nos 30. A tese não deveria, né, Rizek? Porque se a gente reclama tanto os técnicos, os atletas profissionais e exigem um intervalo de 66 horas nos intervalos das partidas por uma questão de saúde do atleta, o clube tem que ser responsável com isso. Eu acho que ele não vai jogar. É, não deveria. Mas assim, ó, se o Ramon quiser... Se ele entrar em campo pelo Equador, ele não pode jogar pelo Corinthians. Claro, mas se o Ramon quiser manter a linha de três, ele só tem uma opção no elenco, que é o Caetano, que não joga com ele, não jogou com ele. Muito jovem, né? Então assim, o Corinthians tem um problemão nessa data FIFA. Parou, mas não parou. É uma pausa com as teriscos, né? Exato, ele vai ter um desfalque de um zagueiro que é titular absoluto. Provavelmente desfalque, né? A não ser que ele jogue amanhã com 24 horas de intervalo. O Vasco tem o Pumita Rodrigues, que marcou um gol no jogo da ida, que deve jogar hoje contra a Venezuela, né? O jogo é na Venezuela, joga em Caracas. Se não me engano, o Naitana tá suspenso. O Naitana antes que joga de lateral direito, toma o cartão, tá suspenso. Deve jogar. Então ele deve jogar. Então, deve jogar. O Varela tá lá também, né? O Varela voltou a treinar também. Pode ser que jogue. O José Martínez, que foi titular do Corinthians, cara, nos dois jogos, contra o Juventude e contra o Flamengo. Ou seja, ele chegou pra ser um titular do Ramon Dias. Como é que ele vai fazer pra jogar amanhã, 24 horas depois? Esses são os jogadores dos times que jogam na quarta. Aí vamos praqueles que têm esse grande intervalo de 48 horas, né? O Bahia tem o Santiago Arias, que vai jogar em Colômbia e Argentina, em Barranquilla hoje. O Alan Franco, do Galo, que é titular do Galo, vai jogar em Quito. Aí em Assunção, para Paraguai e Brasil. Fabrício Bruno não deve jogar, mas assim, não tá se preparando com o Flamengo, né? Ele é reserva da seleção. E o Gerson, que entrou em campo, pode jogar. O Arana, titular absoluto do Galo, é titular da seleção. O Júnior Alonso, do Galo. O Bobadilha, titular do São Paulo, ele sentiu no jogo da semana passada. Talvez não jogue hoje, mas ele sentiu na semana passada, tá relacionado pra hoje. O Lucas Moura entrou na semana passada. Vamos ver como será o aproveitamento dele hoje. O Pulgar tem Chile e Bolívia. Ele joga hoje, em Santiago. Assim como o Vargas, que também jogou na semana passada. E quinta-feira tem jogo. Aí tem o Ferraresi, do São Paulo. O Luciano Rodrigues, em Venezuela e Uruguai, do Bahia. E o Varela. Então assim, cara, é complicado, cara. Vou te falar, o Galo tá muito prejudicado nessa história. É complicado, cara. Ótima tela que a gente fez aqui na seleção. Esses dois mapas mostram um Galo muito prejudicado. Porque todos são titulares nas suas seleções. A não ser que o técnico agora mude. O Galo também, cara. É, mas o Galo são cinco, né? Sim, sim, sim. O Júnior Alonso é titular no Paraguai, o Arana é titular no Brasil, o Alan Franco é titular no Equador, o Vargas é titular no Chile. Tinha mais um ainda ali, agora que me fugiu. São cinco, cara. E o Galo já tinha sofrido na Copa América, lembra? Na Copa América. Ficou sem jogador até pra pôr no banco, né? Exato. Quatro. São quatro mesmo do Galo. E são quatro titulares no Galo. Sim. Não, o Vargas não, mas o Alonso, o Arana e o Alan Franco são titulares no Galo. O Badilha é titular de São Paulo. O Badilha é titular de São Paulo. Sim. Cara, o Lucas Moura entrou contra o Equador, né? No caso do Corinthians, a preocupação é zagueiro, cara. Como é que ele... Quem é que ele vai colocar? Não tem. O Cacá tá suspenso. E não dá pra gente pedir... Você acha que o Félix não vai jogar, Rizek, se precisar? Vai jogar. E não dá pra gente pedir no início do ano pros clubes contratarem a mais pensando em convocação, né? Não existe isso. Porque, assim, é um absurdo que vem acontecendo, né? E é uma questão de calendário que vai só piorando, né? A cada temporada. Colocando mais jogos que já não se tem data. Então vamos parar de falar que para em data FIFA. Para nada, cara. Para de mentirinha, cara. Agora imagina com o Memphis. Jogar terça-feira em Amsterdã. Exato. O Alonso joga hoje em Amsterdã e quarta em Itaquera, velho. Se vira aí, cara. Tem que ter a máquina do tempo. Porque você estala os dedos e se desloca. E me preocupa muito essa questão da emergência e da necessidade dos clubes. E, assim, os clubes têm essa necessidade mesmo. São jogos decisivos que valem milhões em termos de premiação, em termos de chance de conquistar títulos. E aí o jogador vai para a seleção, volta. Aí tem um intervalo que é menor do que 66 horas, que é o que a gente usa como padrão para separar os jogos. E aí vai romper esse acordo, essa lei, digamos assim, das 66 horas. 66 horas. E aí você pune o clube? Você fala que você não pode escalar o Félix Torres, por exemplo? Faz como com o Corinthians? Explica para o Corinthians que paga o salário, que investiu no jogador, que tem um jogo decisivo contra o Juventude em casa para 40 mil pessoas e você não usa o teu zagueiro? E aí? Aí você é eliminado. E um produto nobre como a Copa do Brasil. Duro, cara. Calendário, né? Aí faz o torcedor... Aí demite o técnico quando perde. Aí faz o torcedor não gostar da seleção por isso também, né? Porque tira o jogador... Sim, os clubes são punidos. ... dos seus clubes. Mas a prioridade do calendário está sempre mantida, que são os estaduais. Ali você disputa sem problemas, sem interferência da seleção. Não, e durante os estaduais, incrível que pareça, você só tem uma data FIFA, que é março. Exato. É verdade. Nos estaduais está tudo certo. Depois de março, a outra data FIFA é julho e julho, que já entrou o Campeonato Brasileiro. Você só tem uma data FIFA durante os estaduais. Espero que o Kuma não pesquise isso no Google, tá? Que essas notícias não chegam... Começando a achar que o Kuma tem razão. Perdão, Kuma.